Um acidente envolvendo vários veículos deixou cinco pessoas feridas em Rio Preto. Vamos ver. Um dos veículos perdeu o controle da direção e acabou batendo em duas motos e em seguida acertou um poste de energia. Este outro veículo vinha atrás e conseguiu frear, mas foi atingido na traseira por uma terceira moto. A guarda municipal precisou organizar o trânsito em duas principais avenidas da zona norte de Rio Preto. São cinco vítimas, sendo que elas foram socorridas à unidade de atendimento do Jaguaré e Unimed de São José do Rio Preto. É muito importante que as pessoas se atentem a normas de segurança básica de trânsito, que assim a gente consiga evitar os acidentes de trânsito. Isso é importantíssimo, principalmente dentro da cidade, pessoal. Durante a noite tem que respeitar a sinalização ainda mais do que durante o dia, né? A gente já sabe que tem que estar sempre atento, mas à noite tem que redobrar a atenção. E claro, dirigir por você e pelo outro para evitar problemas aí como os que nós temos registrados em várias cidades da região, principalmente dentro aí do limite da parte urbana, da área urbana, né? Muita gente acha que acidentes acontecem em alta velocidade. Pelo contrário, às vezes ali em ruas com velocidade de 30, 40 km por hora também podem ser registrados acidentes graves.